Daqui a pouquinho na telinha da Alterosa tem os dois perdedores da rodada e o vencedor da rodada. Meu filho, eu não tô preocupado com o Campeonato Preselíaco, meu negócio é Copa do Brasil essa semana, Libertadores semana passada. Tá, então vamos ver daqui a pouquinho então. O Adilson mesmo, o Adilson deu uma voadora na minha esperança. Ai, 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 voadora na esperança. Nada, falar em voar, você tá, é? Eu tô nadando. Tudo sobre a vitória do Atlético no Dia dos Pais, fique ligado. Vai ganhar nada assim. Vai dar em nada também.